O espetáculo Princesa do Sertão, da companhia de dança Wilson Guilarde, já está disponível no canal do YouTube do Serviço Social do Comércio, o Sesc Maranhão. As gravações foram feitas no Mirante da Balaiada, além de trechos do espetáculo em área interna, que foram compilados em um documentário que agora está disponível por meio do projeto The Resol. O coreógrafo e bailarino Wilson Guilarde, que há 23 anos é ativista da dança em Caxias, fala sobre sua trajetória em defesa da dança em Caxias. Sou formado em dança, pós-graduado em dança educacional pela Senso PEG, tenho um trabalho ficado, bem estabelecido, bem construído, por aquilo que eu acredito. A arte é um lugar de respeito, o dever artístico precisa ser respeitado. Então, esse sou eu, realizador de muitas atividades, conferências, fóruns, debates, mesas redondas. Acredito que a arte pode ser potencializada através de cada um desses objetivos alcançados, por tudo aquilo que eu construí em Caxias de Maranhão. Abertura de jogos escolares, escola municipal de dança, o melhor Natal iluminado, todo um trabalho que fortaleci a partir dos festivais de dança, dia mundial da dança, dia da bailarina, atividades no shopping da cidade, atividades no Mirante da Balaiada, atividades no centro de cultura, onde realizamos também dia mundial da dança, conferências de cultura. É isso que o Luís Guilherme acredita, é bailarino, coreógrafo, é artista, ativista e produtor cultural da cidade de Caxias. O projeto The Resol é uma iniciativa do Sesc Maranhão que valoriza as artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, biblioteca e música. Durante o período da pandemia, isso se estende até o final deste mês de dezembro. Em ambiente virtual, os trabalhos são exibidos. A ideia é criar uma agenda cultural virtual para que os maranhenses assistam de sua própria casa a riqueza cultural maranhense. Ao todo, dez bailarinos da Companhia de Dança Wilson Guilherme participaram do espetáculo. A apresentação já está disponível desde o último dia 3 de dezembro na página do Sesc Maranhão. Por isso, é importante para que a cultura seja desenvolvida, que hajam proponentes culturais como a Companhia de Dança Wilson Guilherme. A dança tem esse impacto de trazer, de tirar o foco daquela pessoa que está indo para o caminho das drogas e dos vícios, trazê-la para a realidade. A dança tem esse projeto, projeto de construção. A dança também é área de conhecimento. A dança também é processo intelectual, processo também de formação social. A cultura tem essa base de formar um novo cidadão em sociedade.